Pessoal, ali tá a entrada principal do Shopping Veltier Premium, ó. Ali é a entrada principal, aquela grandona da Tears. Aqui é a escada rolante, tá? Então, é só vocês virem aqui, ó. Chegou aqui de frente com a escada rolante. Você vai virar aqui à sua esquerda. Vira o primeiro corredor à direita. Morena Bela, 11h30, ó. Tá vendo? Morena Bela Jeans, tá, gente? O contato pra vocês tudo certinho, Instagram da loja, pra vocês seguirem. Eu já divulguei essa loja aqui e é muito top as peças. Então, nós estamos no primeiro andar do Veltier Premium, gente. Vamos conhecer aqui as peças? Bom, gente, vamos lá. Aqui nós temos uma camisete, né? Essa aqui tem que tamanhos? PMGGG. PMGGG, e qual o valor dela? 50 reais no atacado. 50 no atacado, sainha. 45 reais. 45, olha esse macaquinho, que perfeito, gente. Esse aqui tá quanto, meu bem? 60 reais, amor. Olha o macaquinho, que lindo. E ele vai te dar que numeração? PMGGG. PMGGG. Aqui esse macaquinho, ele é um plus? Plus size. Olha, gente, macaquinho plus size, que lindo. Esse tá quanto? Esse tá 85. 85. Mas olha, tudo bem elaborado. Um jeans mais escuro e reforçado. Tá vendo, ó? A manga longa. Aí, ó. Bolso. O bolso dele não é falso. Ainda mais por ser plus size, né, gente? Tem todo um detalhe aqui na peça, ó. E aqui, esse vestidinho? 200 reais. Olha, gente, vestidinho jeans. A calça. Você tem até que numeração? Calças vão do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Você tem plus size também? Tenho. Do 46 ao 54. Olha, gente, que beleza. Aqui tem esse vestidinho, ele é plus também? Isso. Esse tá quanto? 75. 75. Vestidinho plus. Olha que graça. Vocês enviam correio? Correios, correios, porção de ônibus. Ai, que bacana. E esse conjunto maravilhoso? Lindo, né? Esse tá quanto? Calça 55 e a ciganinha 50. Ela é uma calça pantalona jeans? Pantalona. Olha, gente, pantalona jeans, que é muito difícil de encontrar, ó. Ela fica bem larguinha. E o cropped tá quanto? 50. Olha que graça. Ele é ciganinha. Você pode usar ele mais fechadinho também, sem cair no ombro. A manguinha toda frufruzinha também, né? Aqui nós temos a jaquetinha. Olha que graça. Ele é estilo clópede. Aqui nós temos a jaquetinha. Ela é estilo clópede, né? Isso. É aquela mais curtinha. A sainha também 45? Isso. Certo. A sainha também 45. Esse daqui, o macaquinho. Cacinho flú. Ah. Do 46 ao 54. Do 46 ao 54. 75 reais. 75 reais. Até os 54, hein, gente? Aqui as calças, né? Olha, gente, tem vários modelinhos de calça. Ai, que linda essa. Um detalhezinho só aqui embaixo, ó. Olha o jeans dela, ó, gente. E lembrando que o jeans aqui da Morena Bela é muito, muito bom. Daquela qualidade excelente que a gente gosta, né? Vocês são fabricantes, né? Isso. Olha. Gente, olha que linda. Eu amei demais. Ó. Tá aqui. Olha essa daqui, que linda. Olha essa que linda, gente. Tem várias com detalhezinhos. Cada uma delas tem um detalhezinho diferente, né? Essa daqui é cochar. Qual que é a média do valor das calças? 50 reais, amor. 50? Olha essa aqui, que linda também. Essa você tem até que tamanho? De 36 ao 46. De 36 ao 46. E essa também, né? Também. Também. Aqui nós temos um macacão longo no jeans. E ele tá quanto? 80 reais. Olha, gente. Macacão longo, hein? No jeans. Que graça. Macaquinho plus. Esse é mais estilo verão, que não tem manga longa. E esse é quanto? 75. 75. Aqui. Esse é no tamanho menor. Macaquinho também mais estilo verão. E esse tá quanto? 60. 60. Jardineira. Olha que graça. Jardineira. Ela é estilo cigarrete, né? Isso. E a camisete também. Ficou linda, né? Os dois. Olha aqui, gente. A calça plus size. A calça plus size sua vai até o 54? É o 54. Olha, um estilo bem moderninho. Um destroyer. Aqui esse. Vestidinho. Esse é um modo evangélico. Vestidinho de modo evangélico, gente. Tá quanto? 75. 75. Ele tem bolso aqui na lateral, né? Ó, tem um bolso mesmo e um cintinho. Esse aqui é aquele que a gente mostrou lá do outro lado. Ciganinha. Outro estilinho de calça. Tá vendo, ó? Aqui, lá tava com a calça pantalona e aqui com uma calça normal. Irmão, vocês vendem a peça separada, né? Vendendo. Olha esse aqui que diferente. Uma jaquetinha estilo cropped, mas olha o corte dela. Que bacana. E essa tá quanto? A jaquetinha é 65. 65. E esse macacão aqui? 65. Ele é regata, tá, gente? Diferente daquele outro. 75. Ó, mais um aqui. Nossa, tem muita peça diferente. Esse tá quanto? 80. 80. E ele é longo também. Ah, ele é flare. Flare. Ó, ele é flare, gente. Esse macacão aqui, tá? Muito bacana. E esse aqui tá lindo demais, essa peça. Esse tá quanto? 60. 60 reais, gente. Lindo também. 60 reais. Então, deixa eu mostrar ali pra vocês que tem shortinhos também, ó. Os shortinhos estão numa média de quanto? A partir de 35 reais. A partir de 35 reais os shortinhos. Já vem com cintinho? É com cintinho. Ai, que legal. Shortinhos tá saindo a partir de 35, já vem com cintinho. E essa saia aqui? 45. 45 mesmo? Olha, mais calças ali. E a gente vai mostrar agora lá do outro lado que tem colete e mais jaquetas, tá bom? Gente, tem muita coisa aqui bonita. Olha só. Olha, gente, mais alguns modelos de shortinhos aí pra vocês. Olha que lindo esse de estrelinha. Tem esse com aplicações. Deixa eu perguntar pra você. Quanto que tá aquele ali de estrelinha? 45. E o shortinho de pedraia ali? 45. Também? A camisete foi aquela que você falou, né? O mesmo valor? Isso. 50. 50. Olha, mais saia. Aqui é tudo saia? Sainha. Tem um shortinho ali. Deixa eu pegar. Gente, aqui ó, mais modelinhos pra vocês. Eu tô no foco, né? Deixa eu tirar o foco aqui pra vocês verem melhor. Aí. Olha o tanto que tem. Lembrando que a Morena Bela tem loja no segundo andar aqui do Valtier Premium também, tá, gente? É a loja 21,44 no segundo andar. Então isso já facilita pra você que estiver lá pelo segundo andar. Também tem uma unidade lá. Ó. Qual que é de 35 aqui? Tem esses assim, ó. Ah, aquele ali é de 35? Sim. Que já vem com cintinho, né? Sim. Ai, gente, amei. Esse branquinho tá quanto? Esse branquinho tá saindo em 45. 45? Já vem com aquele cinto ali? Sim. Hum, bacana, gente, ó. Tá vendo? Todos os modelos aqui já tem um detalhezinho diferente. Gente, pra quem fizer compras acima de 300 reais, ganha um copinho lindo desse da Morena Bela. Ó. Se você fizer a sua compra, não esqueça de pedir o seu copinho de brinde. Tem um cafezinho aqui, uma bolachinha, pra você que é cliente, tá? Vai ser super bem atendida aqui na loja. E aqui as meninas. Vamos apresentar aqui as meninas pra vocês. Aqui eu tô com a... Daniela. Daniela. Natália. A Natália. Vem. Vem cá, menina, fica famosa. Olha lá, ó. Tá fugindo. Você é a... Cláudia. Cláudia. Aqui que apresentou comigo o vídeo. Juliane. Juliane também. São vocês quatro ou tá faltando alguém? Nara. Vem, Nara, com a Mari. Essa é a equipe, gente, da Morena Bela. Seu nome, amor? Nara. A Nara também. Tá aqui pra atender vocês. Então é uma equipe bem gigante. Ah, tem mais. Tem mais escondida. Tá atendendo. E essa daqui, gente, é a Mari, ó. Também vai tá aqui pra atender vocês, tá? Então a equipe Morena Bela é bem grande. Então o seu atendimento vai ser bem especial aqui na loja. Pessoal, vou pedir pra você deixar o seu joinha. Porque aqui a gente se dedica pra trazer os melhores conteúdos pra vocês. Buscando lojas com qualidade. Peças que valem a pena você conhecer, que vale a pena você investir, tá bom? Aqui tem macacão, tem macaquinho, tem jaqueta, tem shortinho. Shortinhos aí a partir de 35 reais. Então me ajuda deixando o seu joinha e se inscreve aqui no canal, tá bom? Aqui a gente vai apresentar os melhores lugares do Brás pra vocês. Peças incríveis e muita variedade. Eu não sei.